Bom dia, querida. Bom dia, bom dia, Rebeca, bom dia, Mauro, bom dia, nossa comunidade. Estamos aí, dias animados. Rebeca, tem tema para a Elenira? Tem tema para a Elenira, muitos temas, inclusive, viu, Elenira? Queremos te ouvir primeiro sobre muitas coisas, né? Essa questão de o Lula anunciar, ele anunciou 100 novos institutos federais e quer mais mil, a construção de mais mil unidades até 2026. Este é um dos temas que a gente vai trazer aqui. E a gente não pode deixar de falar também da visita do Nicolas Ferreira, um dos institutos federais e toda aquela festa que aconteceu lá. A gente quer muito te ouvir sobre esses dois pontos inicialmente, Elenira. Sobre os institutos federais, né? Bom, primeiro... O Edgar me informou aqui, eu não tinha o número, são cerca de um milhão de estudantes já, jovens e adultos, nos 700 institutos federais que tem. 100 por ano vai dar mil até o final. Imagino que vai chegar a um milhão e 200, um milhão e 300, um milhão e 400 até o final do governo Lula. Qual é a relevância desse anúncio do presidente Lula ontem? Bom, vamos lá. Primeiro, na verdade, já temos em torno de um milhão e meio de estudantes na rede. É bom a gente dizer que essa rede, ela é uma rede que faz muita coisa. A rede de institutos federais, ela não é a escola técnica, apesar de ser muito a escola técnica. Ela tem, no mínimo, segundo a lei, metade das matrículas em ensino médio técnico, isso significa dar formação profissional. Desses, essa metade de matrículas em ensino médio técnico integrado, que significa que o estudante aprende as disciplinas tradicionais, matemática, biologia, física, história, de maneira articulada com a formação técnica e integrada. Isso significa aprender mais e melhor das duas coisas. Segundo, é um ensino técnico de muita qualidade. Então, não é essa enganação, por exemplo, que o Jorginho Melo está fazendo aqui em Santa Catarina, de fazer curso de empreendedorismo, esse negócio que é só ideologia, na verdade, que não ensina as pessoas a se apropriarem de conhecimento científico de verdade, de tecnologia de verdade, de ter capacidade de atuação de verdade de mercado profissional. Então, esse anúncio é muito importante. Segundo, a gente faz assistência, educação de jovens e adultos, curso superior, pós-graduação, pesquisa, extensão, arte, porque quando a gente leva o Instituto Federal para um lugar, a gente leva um artista de teatro ou de música ou de artes plásticas, às vezes vários, dependendo do tamanho do Instituto. A gente leva pesquisa científica, a gente leva equipamento, laboratório, alta tecnologia, a gente leva a metodologia, professoras e professores com alta formação cultural e científica. Então, você muda a cara do lugar. E a rede de institutos federais tem essa característica de que ela não é prioritariamente instalada nos centros. Os centros das capitais já tinham as antigas escolas técnicas e elas continuam existindo e são muito importantes. Mas essas unidades novas vão para o interior e para a periferia das grandes capitais. Então, por exemplo, Porto Alegre tem um Instituto Federal na Restinga, né? Aqui em Florianópolis, a gente tem Instituto Federal que tem curso de Libras na Palhoça. Então, você consegue descentralizar o processo. Só para corrigir os números aí, não é mais mil, é fazer mil, né? É chegar a mil. Ele disse que quer fazer igual o Túlio Maravilha, que passou muito tempo trabalhando para fazer mil gols, então ele quer mil institutos. A gente tem hoje 682 unidades, né? Então, ele quer chegar, anunciaram mais essas 100 que estão garantidas e tem todo um trabalho para aumentar. Isso significa, e aí assim, como é um ensino de excelência, que tem professores e professoras, mestres e doutores, técnicos administrativos, mestres e doutores, com formação em comunicação, em psicologia, em laboratório, em assuntos educacionais, você consegue fazer um trabalho de desenvolvimento do lugar. Então, a gente costuma chamar isso de propor e projetar o arranjo produtivo local. E aí, o campus que eu trabalho é um exemplo disso. Tem curso de telecomunicações e curso de refrigeração, mais fortemente, né? Tem outros cursos, mas as áreas técnicas mais fortes são essas. A Intelbras, por exemplo, é resultado de um ex-estudante nosso que foi abrindo uma empresa e que hoje é uma empresa que exporta. As empresas internacionais, como a Mídia, por exemplo, que é uma empresa chinesa, ela escolheu se implantar em Santa Catarina, próximo do nosso campus, porque a gente forma força de trabalho qualificada. Então, você tem uma indução do desenvolvimento desses lugares. Aí, o anúncio de 100 é muito importante. O anúncio que o Camilo fez de que esses 100 vão acompanhados da consolidação dos que existem e não só da criação dos novos. É 2,5 bilhões para criação de novos e 1,4 bilhão para consolidação, porque a gente, por exemplo, tem um campus em São Lourenço do Aeste que não tem prédio, né? Que começou a ser construído antes do golpe e que não conseguiu se implantar devidamente por causa do boicote e da perseguição do Temer e do Bolsonaro. Então, tem investimento e o Camilo disse e a gente vai cobrar que vai sair a reestruturação da carreira do técnico-administrativo, porque o que está acontecendo é que os servidores não estão ficando nos institutos de tão baixo que é o salário. E o instituto não é um prédio. O instituto é um conjunto de trabalhadoras e trabalhadores, docentes e técnicos e de estudantes que precisam. Os professores, as professoras e os técnicos precisam de condições de trabalho e remuneração digna e os estudantes precisam de condições de estudo, permanência e assistência estudantil. Então, isso está projetado. Nós vamos cobrar muito que isso aconteça. No caso da reestruturação do técnico, imediatamente, o Camilo se deu um prazo de 30 dias e no caso da assistência estudantil a volta do investimento, porque o Bolsonaro cortou dinheiro que financiava a vida, a permanência dos estudantes nas escolas. E aí vamos chegar nesse canalha, sem vergonha, oportunista do Nicolás Ferreira, que sendo bolsonarista jamais deveria ter pisado ali, porque ele é um cara que passa a vida boicotando o trabalho de docentes e técnicos nessas instituições, perseguindo, fazendo denuncismo, não deixando funcionar e apoiou o governo que mais boicotou a instalação dessas instituições. Nicolás Ferreira não tinha que ter, ele não tem óleo de peroba no mundo capaz de limpar aquela cara de pau de aparecer ali. E eu lamento muito que esses estudantes estejam sendo enganados por um discurso babaca que esse cara faz de perseguição dos docentes, dos estudantes. Eu tenho uma amiga que trabalha no campo de onde aqueles estudantes vieram e alguns enganados por esse pilantra desse Nicolás Ferreira levantam da sala de aula por conta desse projeto teocrático dessas pessoas que querem impor um talibã cristão no Brasil. Eles levantam da sala toda vez que uma professora ou um professor tentam fazer um debate para esse estudante, para esse jovem, para esse adolescente se libertar das amarras de uma sociedade exploradora. Então, é muito triste o que a gente viu. Ele é um pilantra. Eu não sei quem foi o doido, né? Ele não foi intrometido. Ele foi convidado, Elenira. Não, ele não foi penetra. Eu acho que quem convidou errou, né? Não tinha que ter convidado. Porque é isso. A gente não tem que chamar sabotador, perseguidor, inimigo da educação para dentro do nosso campo. Não tinha que ter chamado. Agora, uma coisa é uma coisa e outra. Então, está errado chamar. Não tinha que ter chamado. Ele é um sabotador dos institutos federais. Ele é um inimigo da educação. Ele é um perseguidor de professoras e professores que querem fazer o seu trabalho decentemente conforme a lei. Ele é um ignorante. uma pessoa que enaltece a ignorância das pessoas. Ele se orgulha de ser uma pessoa que não tem conhecimento. E quem se orgulha de não ter conhecimento, quem faz propaganda contra o conhecimento, quem enaltece a ignorância como esse pilantra, não devia ter sido convidado para ir lá. Agora, é uma pena que, infelizmente, essas redes sociais que são monetizadas pelo ódio estão chegando e contaminando, distribuindo o agrotóxico da ignorância dessa teocracia, desse pilantra, desse ignorante, desse canalha, dessa pessoa que vive. E aí não é negacionismo. Ele entende muito cientificamente de comunicação. Então, no que interessa para encher as burras de dinheiro dele e para ocupar lugar no Congresso Nacional para trabalhar contra a democracia, e usando a democracia para isso, ele entende muito bem cientificamente do que é algoritmo, do que é um algoritmo criado por pilantrinhas parecidas com ele, homens brancos, ricos, com problema de masculinidade, que entenderam que conseguem ganhar muito dinheiro e, infelizmente, esse é um agrotóxico que ele distribui e as redes sociais precisam ser reguladas, inclusive, para que pilantrinhas como esse não sejam alçadas à condição de deputado federal. É muito pior ainda, um fascistinha desse alçado à condição de presidente da Comissão da Educação, porque ele vai passar um ano inteiro boicotando a educação naquele lugar. Isso é inadmissível. Exatamente, Lenira. Cristian Andrade diz, Nicolas Ferreira na educação é exatamente a mesma coisa que Ricardo Salles no meio ambiente. E a gente viu essa história lá atrás. O Alassi fala, estudei em um instituto federal e tive que trancar o curso porque a instituição cortou o transporte para a cidade onde eu moro durante o governo Bolsonaro, durante o governo do Bozo, conta o Alassi. Mauro. Bom, deixa eu te falar. Eu acho que o Nicolas é tudo isso, mas é pop. Mas é... Com 27 anos de idade tem um milhão e meio de votos. Eu digo, já disse aqui, se fosse ele o candidato a prefeito de Belo Horizonte não ia ter para ninguém. Ele ia atropelar, ia ser eleito com uma grande votação. E essa é uma coisa interessante. O Lula é pop? Super pop! Eu sou do Campos Belos, eu faço zootecnia, eu sou do primeiro ano de zootecnia, eu passei no IEF Federal, Campos, Campos Belos. Mecânica. Campos do Paraíso. Eu vim do Estado e consegui entrar no IEF graças a você, porque graças a você eu consegui estudar, consegui vencer na vida, porque se não fosse todos os seus planejamentos, toda a minha vida você foi o presidente. É muito especial toda a sua história. Legal, né? Agora, me parece grave que também outros jovens pretos façam isso. Ele é muito top, ele é de direito, ele sabe... Eu sou do presidente. Com certeza, com certeza. Acima deles, vem o Cláudio. Eu já tinha escolhido o seu presidente, então. Eu já escolhi. Eu já escolhi. Eu já escolhi. Eu já escolhi. Isso me lembra, Mauro. Isso me lembra rapidinho aquela pesquisa que eu falei para a Maíra Reck, que é da sexta passada, de que na geração Z as mulheres estão mais progressivas que os homens e os meninos. E que terror para nós mulheres e para as mulheres da geração Z, né, Lili? Pode comentar, Mauro. E é muito simbólico e dramático que o governo vai lá, dá a camiseta dos 100 novos institutos federais, dá uma camiseta do governo do presidente Lula e esses jovens pegam a camiseta de baixo, puxam para cima, ignoram essa camiseta, pegam a camiseta de baixo e dão para o Nicolas autografar. Isso é um... Ó, Nicolas, Michele, Tarcísio, a extrema-direita começa a construir lideranças de massa, de peso para tomar o lugar do Bolsonaro. Onde estão as lideranças de massa, de peso da esquerda para tomar o lugar do Lula quando chegar a hora? Acho que nós estamos... Eu estou muito preocupado com o 2024 e não é só com a eleição, não. Acho que os sinais são muito ruins, são muito ruins. Ontem fiquei sabendo que já vai ter semana que vem greve dos técnicos administrativos da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, e provavelmente daqui a três semanas greve dos professores da UFBA e aparentemente greve para outras universidades federais. Estou preocupado com o governo esse ano, Elenia. Estou preocupado. É preocupante. Tem uma série de questões, essa que você estava conversando com o Breno, que é um governo que não faz a disputa ideológica. Nunca. E a única pessoa que fazia essa disputa ideológica pelo governo, que se chama Flávio Dino, está num outro lugar que não tem como fazer mais. E ninguém tomou esse lugar. Cadê a pessoa que vai fazer ou cadê as pessoas que precisam fazer o enfrentamento ideológico? Eu tenho dito já faz tempo que se fosse verdade que a melhora da economia e a melhora da vida das pessoas fosse suficiente para evitar o crescimento do fascismo, o Evo Morales nunca tinha caído na Bolívia. A própria Dilma jamais teria caído, porque quando eles começam a fazer a disputa ideológica com a Dilma em 2014, 2013, 2014, 2015, a gente estava com pleno emprego. A gente estava com praticamente as melhores taxas de remuneração, a capacidade de compra da população estava muito melhor do que é hoje. E ainda assim, e aí tem até uma contradição nisso, Mauri e Rebeca, que é o seguinte, por estranho que pareça, as pessoas quando têm uma melhora de vida é o que podem fazer os debates ideológicos. E isso é muito contraditório, mas é completamente objetivo. Quem está vendendo almoço para comprar a janta não tem tempo de se preocupar se o governo está ou não aprovando aborto, discutindo kit gay, porque a pessoa está vendendo almoço para comprar a janta. Ela está procurando a sobrevivência dela e ela gasta... Aí quem lê o livro da Carolina Maria de Jesus sabe. Quem tem fome não tem tempo, porque a pessoa está 20 horas por dia tentando arrumar um jeito de comer. Quem deixou de ter fome é que tem tempo para pensar em coisas que para quem tem fome são enfim, supérfluas, né? Mas para quem deixou de ter fome são básicas, são fundamentais. A defesa da criança, a defesa da igreja, a defesa da família. Então, pelo contrário, quando a gente der as condições, a gente está dando as condições delas caírem no discurso. E aliás, aconteceu historicamente no Brasil. Então, se a gente não fizer a disputa ideológica, se a gente não fizer a disputa de estrutura e valores sociais, a gente vai perder por W.O. Se a gente continuar deixando e a gente está perdendo, a gente está perdendo, se a gente continuar deixando o debate antissistema ser apropriado pela direita, a gente vai perder. E aí, a gente precisa se lembrar que, ah, Elenira, mas isso é só um problema do Lula, né? Não, a gente está vendo a extrema-direita crescer no mundo inteiro. Isso significa que a extrema-direita está crescendo no mundo inteiro porque isso é uma necessidade estrutural do capitalismo. Só que os lugares onde a gente está conseguindo minimizar esse espaço da extrema-direita ou manter a extrema-direita aquada são os lugares onde a gente está fazendo a disputa com a extrema-direita. Não são os lugares onde a gente está acolhendo com amor sem fazer o debate sobre as questões importantes. Não é. Então, esse e aí nesse sentido eu quero registrar aqui de público. Eu não não é que eu não gostei. Eu estou absolutamente revoltada e indignada e considero absolutamente inaceitável e burra a posição do Lula a respeito da questão dos 60 anos do golpe. Ela é revoltante e inaceitável porque ela é um desrespeito com todas as pessoas que lutaram para o Lula ter o direito de estar onde ele está. Com todas as pessoas que morreram pelo direito do Lula estar onde ele está. Porque se essas pessoas não tivessem enfrentado a ditadura, se elas não tivessem morrido, Lula não estaria onde ele está. E eu vou fazer uma comparação e eu sei que eu vou apanhar muito, porque eu já vi isso até em grupo do PT, mas eu não vou deixar de fazer. Isso é equivalente a Ana Carolina Campagnolo fazendo campanha antifeminista no dia 8 de março. É uma pessoa que se beneficiou e que só pode estar no lugar onde está por conta da luta de outros e dá as costas e nega essa luta. Claro que o Lula não faz o que a capirota faz, que é afrontar no sentido de dizer que essas pessoas não valem nada, que elas são inimigas da família e desconstituir quem colocou a oportunidade daquela desgraçada estar ali. Mas é semelhante ao não reconhecer que o Lula só tem a sua oportunidade. O PT, o Partido dos Trabalhadores só existe porque houve pessoas que passaram a década de 60 e 70 morrendo e lutando para enfrentar a ditadura porque senão nunca haveria 74 que o MDB cresceu, nunca haveria 79 da Anistia e nunca haveria Partido dos Trabalhadores. Isso é um desrespeito. Vamos falar a verdade. Se não fosse a luta desses militantes dessas militantes nos anos 60 e 70 não teria greve no ABC. Não teria o novo sindicalismo. É porque essas pessoas morreram. Não teria teologia da libertação, não teria sindicalismo, não teria as bases que permitiram a existência do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Simples isso. Ou seja, Lula não existiria porque aquele sindicalismo do qual ele foi fundamental não teria como botar a cara para fora. O Frei Chico teria morrido se outras pessoas não tivessem lutado. O Frei Chico é o irmão do Lula. É o irmão do Lula do Partido Comunista que levou o Lula para o sindicato São Bernardo. para quem não faz essa história. Exatamente. Então, não dá para fazer isso. E por que que é burrice? Porque o Lula está tentando separar o que é absolutamente inseparável. Por outro lado, não existiria Bolsonaro se muitas pessoas não tivessem tomado a postura do Lula, inclusive ele próprio, de não fazer um enfrentamento e não disputar a memória histórica brasileira sobre o que foi a ditadura. Jamais na Argentina alguém mesmo e o Milen não consegue fazer isso com todas as coisas que o Milen significa. O Milen não consegue chegar para o povo argentino e dizer eu quero defender a ditadura do... Como se chama? Meu Deus. Esqueci o nome do nome. Dovidela. Dovidela. Estava vindo crivela na minha cabeça, não deve ser muito à toa, mas eu não consegui lembrar o nome dovidela. Dovidela. Ele não consegue. Por quê? Porque lá a memória histórica não evitou a chegada do fascismo, porque aí o Milen usou esses mecanismos que o Nicolás usou e usa, mas não tem como ele fazer. Então, um 8 de janeiro na Argentina é muito mais difícil. Aqui ele é possível e aconteceu porque os generais autorizaram, financiaram e organizaram os acampamentos golpistas. E isso só é possível porque a gente nunca passou essa história limpa, então não tem como separá-lo. É impossível separar. Então, se não fosse que é um desrespeito com a história de quem lutou para ele estar ali, é burrice do ponto de vista de quem está lutando para ficar onde está. porque é imprescindível fazer essa luta. Então, não dá para deixar para depois. Não dá para perder oportunidade. Esse ano faz 60 anos de uma página terrível da história brasileira e a gente precisa olhar para ela como a gente precisa olhar para a foto das crianças morrendo de fome na Palestina ou desmembradas na Palestina. A gente precisa olhar para isso. Dói olhar? Dói olhar. Mas a gente precisa olhar para isso. Para dizer que a gente não vai aceitar que isso nunca mais aconteça. E aí, vou terminar com uma frase que é o Marcelino, que é um professor que foi assassinado em Chapecó no ano de 2006, se eu não me engano. Ele foi assassinado pela extrema-direita de Chapecó, que hoje é fortíssimo. E a foto dele é exatamente igual à foto do Vladimir Herzog, uma pessoa enforcada numa grade de uma janela de joelhos. E isso não é um acaso. A Marcelina era professora de história. Isso não é um acaso. Isso já era um prenúncio do que nós estamos vivendo hoje. E a gente precisa enfrentar e dizer nunca mais. A gente precisa lembrar, a gente precisa olhar para o feio, para o fedido, para o triste, para o dolorido. E para pouca gente é mais dolorido do que para a gente que viveu, que perdeu parentes e amigos, que teve parentes torturados, gente exilada, que viveu na clandestinidade, como é o meu caso, o meu caso, da minha família. Para as outras pessoas, é menos, para qualquer um de vocês, que não é o caso do Mauro, porque eu sei que o Mauro também passou por poucas e boas, a Rebeca é muito nova, né? Mas para quem não viveu, que então não tem familiares, para vocês é menos difícil do que para nós. A gente não fala disso porque a gente gosta, porque a gente se diverte. A gente fala porque a gente sabe que é absolutamente necessário para que isso nunca mais aconteça. E o Lula não tem direito de fazer o que ele fez com o Silvio de Almeida. Eu não sei se no lugar do Silvio de Almeida eu não pediria demissão. Entendeu? Eu não sei. É isso, Zanira. Você sintetiza o sentimento, né? Você verbaliza aquilo que a gente vinha construindo já ao longo desse programa. Você passou, eu não passei, mas é aquilo, gente. A gente não precisa passar, viver a história para entender que esse foi um dos períodos mais obscuros do Brasil. Então, estou contigo, Elenira. Obrigada pelas palavras e obrigada pela sua luta, pela participação mais uma vez aqui no Fórum Café. Você é essencial e necessária. Apesar do Lula estar no terceiro mandato, entender política, ser uma pessoa inteligentíssima, ele precisa, sim, às vezes, de um toque amigo e é isso que a gente faz aqui no Fórum Café. Você assume como vereadora depois de amanhã, é isso, Elenira? Não, 15 de abril. Ah, 15 de abril. Então, a gente vai ter, Elenira, mais uma ou duas vezes, talvez até mais, pré-vereadora. E depois nós vamos ter, vamos receber, vai ser ótimo colocar ali na chamada, na legenda, vereadora Elenira Villela. Então, do PT. De Florianópolis. Deixa eu só manifestar o meu apoio à greve dos servidores municipais de Florianópolis, que estão lutando para que eu tenha condições de trabalho, para que a gente não tenha creches pegando fogo, para que a gente tenha servidores fazendo a preservação de uma das cidades, de uma das capitais que tem a maior área de preservação do país. Eles estão em greve, todos os servidores municipais, limpeza urbana, saúde, educação, finanças e tudo. Então, eu queria deixar o meu apoio ao Sintrazem pela luta e o meu apoio também à Fasubra, que já está em greve, e é isso que você falou. Se a gente continuar tendo no governo federal erros de posicionamento como o do RUI, dificuldade de lidar com os servidores públicos, que afinal de contas somos quem faz todas as políticas públicas chegar na ponta, nós fazemos. Somos nós, os servidores públicos, que fazemos o governo chegar para conversar com as pessoas, com cada cidadão e cidadã desse país. Se o governo não lidar bem com a gente, não respeitar o nosso trabalho, não permitir as condições de trabalho, vai ficar mais difícil, inclusive, para o governo fazer a disputa política e a valorização das corretas políticas públicas que estão sendo implementadas. Então, meu apoio a quem luta, sempre. É isso aí. Beijão, estamos juntos. Obrigada. É isso aí. Até semana que vem, Elenira. Beijão. Tchau. Até. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.